Chamei o 7 e o DJ D10 Chamei o 7 e o DJ D10 Chamei o 7 e o DJ D10 Tudo questão de momento, quando tu vai ver tu tá se envolvendo Tudo questão de momento, quando tu vai ver tu tá se envolvendo Chama no chat, bota na rasa, vê como essa racaçada merda Chama no chat, bota na rasa, vê como essa racaçada merda Eu jogo tudo lá dentro É que eu jogo tudo lá dentro, tudo lá dentro, caralho Chama no chat, bota na rasa, vê como essa racaçada merda Ela partiu pra minha casa na intenção de revoar Eu charladão de skunk, não podia recusar De medir até ela brotar, com a amiga cocona Ela fumando, ela fumando, ela fumando Ela fumando, ela fumando maconha, sentando na minha piró Ela fumando, mando, mando, sentando na minha piró Ela fumando, mando, mando, sentando na minha piró Olha que puta gostosa Ela fumando, mando, 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 mand Vai fumar na arguilha sentando, sentando Vai fumar na arguilha sentando, sentando Bora só menina, tu vai passar mal Esse é o Didi 7, o Didi sensacional GD10, brabo não, brabo mesmo GD10, brabo não, brabo mesmo GD10, brabo não, brabo mesmo